O município de Feira Grande, no Agreste de Alagoas, registrou 44 abalos sísmicos, somente em três dias. O número foi divulgado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Que faz o monitoramento do estado de Alagoas. Os tremores foram registrados entre os dias 29 de abril e 1º de maio. E o laudo foi divulgado pelos pesquisadores no último final de semana. O maior dos mais de 40 tremores teve 2,2 na escala de magnitude. Os abalos registrados a uma distância de 10 quilômetros abaixo da terra não foram sentidos pelos moradores. Mas muita gente ficou preocupada com a informação. Os tremores são motivados por falhas geológicas. Muito provavelmente, nessa região de Alagoas, alguma falha está sendo reativada e provocando essa sismicidade. Eventos sísmicos são impossíveis de serem previstos. Portanto, o monitoramento é a ferramenta mais apropriada para esse tipo de situação. Monitorar e informar aos órgãos de defesa civil o que está acontecendo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.